Oi meus amores, e aí tudo bem com vocês? Aqui tudo ótimo. Hoje vou gravar um vídeo para vocês que é um pouquinho diferente. Vai ser uma rotina de encomendas, porém vai ser um pedido só para uma cliente só, mas é um pedido um pouco extenso, então ele vai me demandar muito tempo. Provavelmente eu vou ter que dividir esse vídeo em dois, por quê? Porque eu quero mostrar para vocês o passo a passo de como eu faço a criação da arte, quando é com o logo de cliente, e também quero mostrar para vocês o processo de montagem dos produtos, dar algumas dicas e como é que eu faço para enviar. Tudinho bem explicadinho. Então fica até o final, já curte esse vídeo, comenta aí embaixo sugestões para os próximos vídeos e se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito. Agora aqui ó, já tô com o meu estúdio aberto e vamos começar a fazer as artes, porque o tempo voa. A minha cliente ela tem uma clínica de fonoaudiologia, então ela pegou, me mandou por e-mail todos os logos dela, todas as cores, tudo certinho, para a gente poder criar o material que ela precisa. E o que ela quer? Ela quer 10 bloquinhos no tamanho A6, 5 cadernos também no tamanho A6 e ela também pediu 10 livrinhos de colori. E eu vou mandar junto para ela também de brinde 4 bloquinhos no tamanho A7. Então vamos pegar e fazer todas essas artes hoje, tá? Vamos começar pela arte do bloquinho, que será a mesma do caderno, tá? Vamos fazer a nossa matriz. Como vocês sabem, eu gosto muito de trabalhar com matriz, porque eu faço uma vez só a arte, a parte do esboço, depois eu só mudo a arte e fica muito mais fácil. Para começar a nossa matriz, vamos pegar aqui um quadrado e vamos fazer. também, tanto o nosso bloco, como o nosso caderno, que é o tamanho A6, o papel roller, ele tem 11 por 15,5. Então eu vou botar aqui o tamanho, vou abrir o cadeado e vou botar aqui o tamanho de 110 por 155. Ó, esse aqui é o tamanho do nosso papel, que aqui dentro vai ficar a nossa arte. E vamos fazer também a nossa parte de sangria, que é aquela parte que a gente dobra para dentro, né? Como a gente fez aqui na cardeneta, no caderno, vamos vir aqui e vamos dar um deslocar de 1,5 cm. Deslocar é aqui, deslocar 1,5 cm com as pontas retas. Então tá aí ó, a nossa base para fazer o nosso, nossa capa e a nossa contra capa. Vamos pegar aqui, vamos duplicar, 1 para capa e 1 para contra capa. Vamos afastar um pouquinho mais para conseguir identificar bem qual é qual. Certo? Agora vamos fazer aqui ó, a parte de personalização da capa e da contra capa. Eu já tenho em mente como é que eu vou fazer, porque tudo eu tive que discutir com ela antes de fazer esse vídeo, né? Senão eu não ia parar o vídeo, perguntar para ela, esperar retorno. Então eu já tenho uma ideia de como serão todas as nossas nossas artes. A gente vai fazer quatro modelos, tá? Capa bege com borda verde, capa bege com borda azul, capa branca com borda verde e capa branca com borda azul. Vamos pegar aqui, vamos primeiro fazer o bege. Ela me mandou aqui também quais são as cores que ela quer. Olha só, aqui é a a tabelinha de cores dela, vou trazer para cá. Essas são as cores da marca dela. E aqui estão todos os logos, todos os símbolos que ela utiliza na marca. Vamos começar então a fazer com essa cor aqui, tá bom? Vou selecionar tudo, vou pegar aqui e vamos selecionar essa cor. Agora, vamos colocar aqui na frente a logo principal dela e vamos trazer para o estúdio. Vamos diminuir o tamanho até ficar do tamanho que a gente quer. Sempre lembrando que aqui passa o elástico, opa, aqui passa o elástico e aqui passa o iron. Vamos deixar aqui. Isso aí. Vamos tirar a linha. Ficou assim. Ela pediu para pôr uma bordinha, tipo uma moldura. Então, vamos criar essa moldura também. Vou pegar aqui o quadrado. Vou fazer aqui a moldura. E vamos botar espessura na nossa linha. Porque como aqui está zero, ela não aparece. É uma linha invisível. Aparece na hora de criar, mas na hora de imprimir ela não aparece. Então, vamos colocar espessura na nossa linha. Vamos colocar sete milímetros, que fica um tamanho bem legal. Isso aí. E vamos colocar essa linha de verde. Vamos pegar aqui. Esse verde, que é o verde da cor da marca dela. E vamos centralizar tudo isso aqui. Aqui, ó. Clica aqui. Centraliza tudo. Agora, ela também quer que eu faça uma caixinha aqui embaixo para colocar o nome da criança. Então, vamos pegar aqui e fazer com bordinhas arredondadas. Vou fazer o tamanho de 1,5 por 6. No caso, 60 por 15. Porque eu trabalho com milímetros. Eu gosto de trabalhar com milímetros. E vou trazer para cá. Aqui, eu vou colocar pontilhado. Por quê? Porque eu gosto. Eu acho bonito. É o que eu prefiro. Gostei para a cliente ontem e ela aprovou a arte. Então, senão que ela gostou também. E vou colocar aqui, ó. De verde. Então, a nossa capinha. A primeira capa será assim. Aqui na contra capa, a minha cliente, ela quer as informações da clínica, como endereço e telefone. Eu já copiei e vou trazer para cá. Aqui, ó. Vamos trazer para cá. Vamos centralizar na parte de baixo. Lembrando que aqui passa o airou e aqui passa o elástico. Então, vamos deixar centralizadinho aqui. Não faz mal o elástico passar por cima aqui. Por quê? Aqui fica o... O ilhós e aqui. Então, aqui não vai pegar o elástico, tá? Porém, tem que cuidar aqui para não furar em cima das letrinhas. Então, vamos diminuir um pouquinho mais. Assim. E vamos aproveitar e botar a lobo dela aqui também para ficar fofinho. Porque essa lobo é muito fofinha. Assim, tá legal. Vamos botar as letrinhas para frente. E vamos erguer mais aqui. Assim, ó. Gostei. Essa será a nossa primeira capinha, tá? Agora, vamos fazer as outras. Vou trazer essa parte aqui para cá para não atrapalhar. Vou pegar esse aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou trazer para cá. Na verdade, eu vou trazer ele para baixo agora. Aqui. Ó. E aqui, vou mudar só de verde para azul. E aqui a linha. Que é o azul da marca dela, que é esse daqui. Então, já temos o bege com o verde e o bege com o azul. Agora, vamos partir para o branco. Vamos pegar tudo, trazer tudo para cá. E vamos colocar aqui. E vamos colocar aqui branco. E aqui, branco também. Agora, vamos pegar e vamos botar aqui a longuinha dela em branco também. Eu tenho aqui, ó. Logo com o branco. Trago para cá. É importante tu fazer esse movimento e colocar em cima para ter certeza que vai ficar o mesmo tamanho. E qualquer dúvida que tiver, deixa nos comentários que a gente responde para vocês. A gente não, eu, né? Então, tá. Olha só. Finalizamos aqui, então, ó. As nossas quatro artes que vai servir tanto para fazer os bloquinhos como para fazer os caderninhos, tá? Foi bem rapidinho. Não levou nem dez minutos. A gente já criou essa arte que ficou muito fofa. Aqui, ó. A diferença é que no caderninho a espiral vem aqui. E no bloquinho a espiral vem em cima, tá? O caderninho tem adesivo, o bloquinho não. O caderno tem folhas com linhas, o bloquinho é só a folha com aloguinho, tá? E no caderninho também vai o elástico e no bloquinho não. Isso é o que eu defini para os meus produtos, certo? Continuando. Agora, o que vamos fazer? Vamos fazer a guarda, vamos fazer os adesivos, a folha do caderno e a folha do bloco. Vamos começar com a guarda, tá? A guarda, ela tem que ser um pouquinho menor do que o nosso papel roller. Vou fazer assim. Vou trazer ele aqui para baixo. Porque a gente vai fazer uma guarda personalizada também com a logo da cliente. Na verdade, com símbolos que eu vou usar. Eu tenho aqui uma ideia bem legal em mente. Eu vou usar esses símbolos aqui, ó. E vou fazer aqui uns quadradinhos. Se não me engano, são seis símbolos. Não, são sete. Sete quadradinhos. E vou trazer para cá. Vou trazer um... Isso aí. Vamos pegar e vamos duplicar. Agora, vamos pegar a parte, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos trazer para cá e vamos alinhar aqui, ó. Vai dar uma... Tipo uma quebra, sabe? Não ficar tudo tão... Tão simétrico assim, um embaixo do outro. Vamos pegar esse daqui de novo. E vamos trazer para cá. Isso. Agora, vamos fazer para baixo mesmo. Vamos diminuir aqui. Ó. Estou sempre duplicando para baixo. Mais um. Isso. Vamos tirar essas partezinhas aqui. Vamos tirar essas partezinhas aqui. Eu agrupei tudo. Agora, eu vou vir aqui. Vou tirar a linha. Vai ficar mais fácil de entender como vai ficar o nosso... O nosso... Na nossa guarda, tá? Deixa eu apagar aqui. Vou trazer para cá. Vou pintar esses dois aqui de branquinho. Para poder entender melhor. E vou diminuir aqui, ó. E a nossa guarda ficou assim. Vou duplicar aqui também para o lado. Na hora que eu for cortar. Vou cortar essa parte aqui fora. Então, não vai aparecer esses quadradinhos aqui. Vai ser um quadrado perfeito, né? E aqui eu vou desagrupar. E vou tirar três símbolos do meio. Para colocar a minha loguinho, tá? Vou pegar a minha loguinho aqui. Essa daqui que é branquinha. Vou trazer para cá. E vou trazer aqui, ó. Isso aí. Então, já temos a nossa guarda pronta. E os bloquinhos, os cadernos, no caso. Agora, eu vou pegar aqui, ó. E fazer nossa folha de adesivo, tá? A folha A6, ela tem 105 de comprimento por 148. Tem que abrir o cadeado. 105 por 148. Certo. Então, vamos colocar ela de branco. E eu vou fazer círculos para poder preencher essa folha, tá? Vou fazer um círculo. E vou dar um deslocar nela de um milímetro. Para que se deslocar? Para na hora que eu for cortar o adesivo, ter espaço entre eles, tá bom? E eu vou tirar a linha desse daqui. E de fora. Agora, eu vou fazer 15 por folha. Vai ser 3 para o lado. E 5 para baixo. Vou agrupar tudo. Vou trazer para cá. E vou medir aqui, ó. O tamanho certinho. Lembrando que aqui não pode nada. Porque aqui vai ser a parte da furação. Onde a gente vai encaixar o airol. Agora, eu vou trazer de volta para cá. E vou começar a encaixar as bolinhas. Aqui, ó. Finalizei de colocar para cá as figurinhas. Agora, a gente agrupa tudo. Traz para cá. E centraliza. Então, aqui, ó. Já temos nossos adesivos. A guarda e as capinhas. Agora, vamos criar a nossa página do caderno. Para criar a página. A gente vem aqui. Pega a mesma folhinha. E vamos começar a criar as linhas. Vamos criar uma linha. Vamos botar espessura nessa linha. Porque, como vocês sabem. A linha, ela é zero. Zero. Não dá para enxergar ela. Botar zero cinquenta. Eu vou colocar pontilhadinho. Porque eu gosto do pontilhado. Eu acho ele super charmoso. E vou botar a cor cinza. Que é a da cor da logo dela. Isso aí. Agora, eu vou fazer. Tem uma outra maneira de fazer. Que é mais fácil. Eu não sei. Eu faço assim. Eu vou pegar uma bolinha. Vou botar aqui, ó. Será o meu espaço entre as linhas. Vou vir aqui. E vou duplicar para baixo. Até o número de linhas que eu quero. Depois, eu venho aqui. E tiro essa bolinha fora. Ó. Pego só as bolinhas. E tiro fora. Venho aqui. E agrupo as linhas. E já tenho as linhas do nosso caderno. Olha aqui como ficou super fácil de fazer. Super rapidinho. Vou pegar. Vou duplicar para o lado. Porque essa aqui vai ser a página de trás. Certo? Deixa eu trazer para cá. Para organizar melhor. O verso da página do caderno. E a parte da frente. Lembrando sempre de deixar o espacinho aqui, ó. Para a parte de furação. Agora, vamos colocar a nossa logo. Aqui, ó. Vou trazer para cá a nossa logo. Vou trazer para frente. Aqui, ó. Vou tirar essa parte branca aqui. Pegar a borracha. Porque está muito grande. Olha como eu desenho bem manualmente. Vou tirar essa parte aqui. Vou trazer a carinha para cá. Vou aumentar ela. Vou colocar a transparência nela. Aqui, ó. No paletinho de cor. Transparência de 85%. Isso aí. E vou colocá-la para trás das linhas. Agora, eu vou vir aqui. Vou pegar de novo o símbolo dela. Vou selecionar aqui, ó. A parte. Vou tirar fora. E eu cortei com a faquinha. E vou pegar só essa parte aqui. E vou trazer para cá, ó. Deixa eu pegar aqui. Aumentar. Isso aí. Então, já temos aqui, ó. A página do caderno personalizado pronto. Deixa eu agrupar tudo. E aqui estamos as linhas. Agora, eu vou fazer a página do bloco. Vamos copiar igual. Para seguir sempre o mesmo padrão, né. Vou trazer para cá. Vou desagrupar aqui. Vou tirar as linhas. E vou centralizar para cá. E já tenho a nossa página do bloquinho também pronta. Olha só. Deixa eu diminuir o tamanho. Então, aqui, ó. Deixa eu apagar essa parte aqui que não precisa. Então, aqui a gente criou as quatro capinhas dos caderninhos e do bloco. Criamos aqui, ó. A nossa guarda. Os adesivos. As folhas do caderno. E a folha do bloquinho. Agora, vamos partir. E começar a fazer o bloquinho A7. O bloquinho A7 vai ser o mesmo modelo dos bloquinhos A6, tá. Vamos vir aqui. Vou copiar tudo isso daqui. E uma nova página. Vou fazer para cá. Para o meu bloquinho A7, eu não vou ter esses quadradinhos aqui, tá. Eu vou tirar eles. O meu bloquinho A7, ele tem 85 por 115. Então, eu vim aqui nesse quadrado e vou colocar aqui, ó. 85 por 115. E vou fazer isso com todos, tá bom? Vim aqui, ó. Diminuir aqui o tamanho. Vou regular esse daqui pra ficar o tamanho adequado. Vou trazer pra cá. Trazer um pouquinho pra cá. Vou pegar aqui o símbolo e vou diminuir também. Centralizar bem aqui no meio, ó. Isso aí. Esse daqui, então, vai ficar com 145 por 115, que será a nossa margem de sangria, tá. Um... Ao contrário. 115 por 145. Isso aí. Vou centralizar tudo. Beleza. E vou fazer a mesma coisa aqui. Mas vamos ser mais rápidos. Vou trazer pra cá. Duplico pra cá. Vou botar pra baixo. Vim aqui. Vim aqui. Centralizar. Aumentar aqui o tamanho. Aqui. Agora, a gente faz aquele nosso mesmo esquema. Vamos apagar aqui, né. Pra economizar tempo. Vou trazer pra cá, porque eu vou trabalhar com ele um em cima do outro. Por causa da impressão, tá, gente? Isso aqui é por causa da impressão que eu faço isso, tá? Quando eu bloco a sete, pra ficar melhor na folha, eu boto um embaixo do outro. Vou duplicar pro lado. Vou duplicar pro lado. E aqui, ó. Vou colocar a cor azul. Isso. Agora, eu vou pegar... Duplico pro lado também. E será a cor branca. Vamos trazer o aloguinho branco pra cá. Desagrupar. Ó. O que aconteceu aqui? Eu não desagrupei. Vou desagrupar. E vou trazer pra cá e de volta a corzinha. Que é essa cor daqui. Isso. E aqui, vou pegar... Vou apagar tudo. E vou... Só duplicar esse aqui mesmo. Deixa bem centralizadinho. Isso. Agora... Eu vou pegar e vou fazer a parte do... Da guarda. O que a gente faz? A gente vem aqui. Pega o mesmo. Traz pra cá. E só altera aqui o tamanho que a gente precisa. É isso aí. Vamos colocar esse aqui mesmo no tamanho. Certinho. Então... Então... Já temos aqui, ó. Nossos blocos. A7. Pronto pra imprimir também. O que eu faço agora, tá, gente? Pra imprimir? Porque eu falei pra vocês. Aí eu faço assim pra imprimir mais fácil. Eu venho aqui na folha. Coloco a folha na horizontal. Isso. E trago pra cá, ó. E imprimo. Depois que eu imprimi esse. Pego a outra. E imprimo a outra. Só troco essa parte aqui. E a parte da guarda fica, tá? Bem, bem simples. Impressão. Eu imprimo tudo com papel fotográfico gloss. Qualidade alta, tá bom? Em um vídeo anterior eu falei que eu imprimia tudo com papel comum. Porém, como tem que seguir o padrão das cores certas da cliente. Eu pego e imprimo tudo com papel gloss. Pra ficar bem certinho as cores. Agora eu preciso fazer a parte do livrinho de colorir. Porém, essa parte eu já tenho pronta, tá? Vou abrir aqui pra vocês poderem conferir. Aqui, ó. Aqui tem o nosso livro de colorir. O que eu fiz aqui, tá? Lembra no vídeo anterior que eu ensinei a fazer esses livros de colorir? Pois é. Eu peguei a mesma matriz que eu fiz naquele vídeo. Abri ela. E só alterei os elementos. Aqui, ó. Eu fiz a parte da capa. Que é pra ser igual a dos bloquinhos. A nossa lapelinha. A capinha do giz de cero. O adesivo, né? Tipo um rótulo. A guarda aqui do livro. E aqui são as páginas, tá? Aqui, ó. Pode ver que nas páginas eu mesclei os números. Ó. 1 com 16. 2 com 15. 3 com 14. 4 por 13. Por quê? Porque como eu imprimi em modo livreto frente e verso. Ele tem que casar certinho as páginas. Então, eu parei. Pensei como é que seria certinho. E fui colocando aqui. Beleza? Então, aqui tá o nosso livrinho. Quem quer aprender a fazer esse livro. Aqui na descrição, ó. Vou deixar o link. Que tem todo o passo a passo certinho pra fazer ele. Nesse vídeo eu fiz no tema circo. Mas ficou um vídeo bem, bem explicado. Muito, muito legal. Muito fácil de fazer, tá bom? Aqui, ó. Esse aqui eu fiz a nossa guarda um pouco diferente. Pra poder mudar. E aqui ficou a parte do livro, tá? Essa margem aqui é mais grossinha. Não sei porque ela tá fininha aqui na parte da arte, tá? Deixa eu pegar aqui essa linha também aqui, ó. E ficou assim o nosso livro. A nossa lapelinha. Então, é isso, gente. O que eu vou fazer agora? Deixa eu diminuir aqui. Pra mostrar toda a estrutura pra vocês. Ó. Então, aqui, ó. Temos toda a nossa estrutura do nosso livro já pronta. Nosso livro de colorir. Eu não vou mostrar o passo a passo desse livro pra vocês, como eu já expliquei. Porque tem um vídeo no canal só sobre esse livro. Que explica tudinho. É um vídeo bem, bem completasso mesmo. Pra você poder aprender e já sair vendendo esse livro. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link, tá? Aqui temos toda a estrutura do nosso bloco A7. E aqui toda a estrutura do nosso bloco A6 e do caderninho A6. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar todo esse material aqui. E eu vou imprimir ele. E deixar tudo separadinho, prontinho. Pra amanhã, a gente fazer esse processo de montagem juntos. Hoje, então, o que que eu fiz? Fiz todas as artes. Agora, eu vou imprimir tudo. Porque demora bastante tempo pra imprimir. Eu acho que eu vou, tipo... Agora são quatro horas da tarde. Eu vou no mínimo umas quatro horas até imprimir tudo. Então, como vai ser muito tarde. Vamos continuar esse vídeo amanhã com todo o processo de montagem. Hoje é quarta-feira. Esse livro sai no ar amanhã, quinta. E quinta-feira eu vou gravar o que vai sair na sexta-feira. Todo o processo passo a passo certinho. Inclusive, como eu envio pro cliente, tá? Gente, muito obrigada por ter me assistido até aqui. Não esqueça de comentar aqui embaixo coisas de Márcia. Curte esse vídeo. E se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito. Também segue aqui, ó. Instagram. materialier.papelaria e coisas de Márcia. Um grande abraço e até a parte 2 do vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma